O ser humano busca a felicidade, a realização, o contentamento, a satisfação, é natural que seja assim, mas experimenta também, por outro lado, um desconforto, por mais que seja feliz em sua vida ou infeliz. O desconforto está lá, na vida dos felizes e dos infelizes. E é preciso saber usar esse desconforto a seu favor. Todos nós experimentamos um desconforto. Uns têm uns familiares chatos que incomodam, outros trabalham com pessoas que perturbam ali no dia a dia das atividades. Alguém tem um vizinho que não suporta, um chefe que pega no pé de forma desnecessária. Então, existem desconfortos na vida das pessoas. E quando existem esses desconfortos, é preciso fazer o suficiente para conseguir sair das situações desconfortáveis. É preciso caminhar adiante. A lei do movimento impulsiona o ser humano para isso. Mas, mesmo assim, em algumas situações, por mais que o ser humano se movimente e busque fazer alguma coisa para escapar desses desconfortos, ele não consegue sair da situação. E por quê? Porque talvez seja um laço kármico, algo que o indivíduo precisa vivenciar para aprender, para se tornar mais sensível e consciente nessa vida. Então, há coisas que, por mais que tentemos fugir e escapar delas, não conseguimos. Parece que estamos amarrados, atados. E todo mundo é assim. Parece que todo ser humano tem um espinho na carne. E aquele espinho, ele tem um porquê de ser. É como alguém que se espeta com o espinho. O que acontece? A pessoa não consegue dormir direito. Aquela dor latente, ela continua ali durante a noite. A pessoa sente aquilo e não consegue, então, dormir, adormecer. E assim são com os espinhos da vida. Eles têm essa finalidade. Por mais que perturbem, também não nos deixam pegar no sono, na existência. Então, o desconforto, ele tem esses dois lados. Ele nos incomoda, mas, por outro lado, ele faz com que nós nos movimentemos para sair da situação, para podermos melhorar. Então, nesse sentido, eu digo aqui, use o desconforto a seu favor. Se você não consegue escapar dele, se ele te persegue, se estás amarrado a um desconforto, talvez seja o seu karma, é algo que você precisa resgatar ou aprender. Ou você escolheu isso antes de nascer, não sei. Talvez isso faça parte do seu destino, como eu também tenho os meus desconfortos. Então, isso não significa baixar a cabeça e aceitar isso, mas buscar aprender alguma coisa. É preciso, sim, buscar sair das situações desfavoráveis, mas, se aquilo não pode ser transposto, precisamos, então, lidar com a situação e aprender. E assim é ao longo da vida. Então, da mesma forma como um espinho na carne não deixa a pessoa dormir, assim é também com os desconfortos, com as irritações, com aquelas situações que nos perturbam, pessoas que estão ali no nosso caminho, que nos irritam, mas, talvez, temos algo a aprender ainda com elas. É fato que a vida é como um jogo de xadrez. Cada um de nós é uma peça. E nós somos colocados num determinado lugar do tabuleiro, pela atuação da lei da causalidade, da reciprocidade, da gravidade espiritual, da igual espécie. Todas essas leis explicadas por Abdruxim e sua obra na Luz da Verdade, elas atuam em todos os setores da nossa vida. Seja no momento de nós nascermos, nascemos numa determinada situação e num lugar, por causa de laços kármicos, a lei da reciprocidade, mas também da igual espécie, porque nascemos entre os nossos parecidos, entre os semelhantes. Por mais que tenhamos diferenças com familiares, com conhecidos, onde estamos, alguma coisa ali ainda nos prende, que precisamos desatar. E a lei da gravidade espiritual também atua nesse sentido, porque o ser humano, ele acaba sendo atraído para aqueles que estão numa determinada leveza ou peso interior. Tudo isso acaba se engrenando perfeitamente numa totalidade de eventos e acontecimentos na vida humana, sendo que nada é por acaso. O nascimento de uma pessoa numa determinada família cumpre uma finalidade. Essas leis espirituais atuam nisso. E ninguém nasce num lugar à toa. Ninguém está numa situação à toa. Ninguém passa pelo que passa à toa. Tudo tem um objetivo, uma função e um papel na vida do ser humano. Ele é que precisa se esforçar para entender essa dinâmica da vida. O problema é que nós estamos numa época de terceirização das responsabilidades. As pessoas terceirizam a sua responsabilidade para um sacerdote, para um político, para um médico, para um psicólogo, para um psiquiatra, ou seja, para quem for. As pessoas querem que alguém resolva os seus problemas, sendo que nisso cada um precisa atuar com os instrumentos que dispõem dentro de si. As suas faculdades espirituais. Principalmente a intuição, que é a única faculdade que permite ao ser humano compreender as situações da sua vida. Onde está, por que está, e para fazer o que. Estas são perguntas básicas. Por que estamos no lugar e o que temos que fazer. E intuitivamente, nós vamos entendendo isso ao longo da vida. Vamos entendendo. E o desconforto onde estamos, o espinho na carne que experimentamos, tudo isso contribui para que não possamos cair no comodismo. Claro que a maior parte das pessoas caem no comodismo, mesmo assim. Mas aqueles poucos que utilizam o desconforto como mola propulsora para crescer, ganham com isso. Porque o desconforto, ele pode atuar como uma mola propulsora que nos atira para uma outra dimensão vibracional. Então, estando numa situação desconfortável, em meio a pessoas desconfortáveis, em meio a pessoas que causam esse desconforto, o que acontece? Se o ser humano não consegue sair dessa situação e ele luta e procura sair disso e não consegue, o que ele pode fazer? Ele pode lançar o seu íntimo para uma frequência mais elevada, buscando um auxílio espiritual através de uma sintonia melhorada e com isso ele cresce. Então, as inconstâncias, as contingências externas, as desagradabilidades, os desconfortos, tudo isso pode fazer com que o ser humano busque algo mais da vida, com que ele consiga transcender a sua situação atual para então se libertar de todos esses desconfortos e espinhos na carne. Então, tudo isso cumpre uma função na vida do ser humano no sentido de que ele não adormeça, que ele sinta dentro de si um descontentamento com a situação e busque melhorar. Infelizmente, a maior parte das pessoas procura uma compensação em coisas externas. Se há um desconforto, as pessoas se afogam nos vícios, na sensualidade ou no consumismo ou entregam a vida para sacerdotes, para o esoterismo mercadológico, toda essa espiritualidade bagaceira ou muitas pessoas terceirizam a sua vida para a política pensando que se a política melhorar, a vida delas também vai melhorar, sendo que não é assim, tudo é uma questão interior, o desconforto e o descontentamento vêm de dentro. É claro que as coisas externas propiciam também esse desconforto, são agentes de desconforto, mas para desatar os laços de desconforto existentes fora do ser humano, ele precisa primeiramente desatar laços dentro de si, melhorando a sua sintonia, a sua capacidade de captação de energias espirituais, precisa refinar a sua irradiação. Se o ser humano refina a sua frequência, a sua vibração, a lei da causalidade, a lei da atração da igual espécie e a lei da gravidade espiritual, essas leis vão ajudá-lo e vão permitir que ele saia dessa situação, porque ele modificando o seu íntimo, essas leis vão tecer para ele um outro destino, já um pouco melhor do que o destino até então experimentado. Então, numa situação desconfortável, não adianta se revoltar, não adianta bancar o rebelde, querer agredir todo mundo, ser grosso, ser estúpido, ser mal educado e colocar a culpa nos outros. Isso não adianta de nada, com isso, o ser humano apenas contrai novos laços kármicos, o que piora a situação. E também não adianta, por outro lado, se drogar, se drogar com os escapismos, como o consumismo, os vícios, a sensualidade, os dogmas religiosos, as ideologias políticas, não adianta se refugiar nisso, não adianta se revoltar e nem se refugiar em alguma coisa, buscando uma compensação para um desconforto experimentado. Não existe uma compensação para isso, mas única e exclusivamente uma melhora, uma modificação interior que permite alcançar uma frequência melhor e com isso o ser humano consegue galgar outros postos na vida, conseguindo se libertar daquilo que é um fardo em sua vida. não existe a libertação frente a um fardo sem uma melhora interior. O ser humano precisa primeiramente modificar a sua sintonia. Então, os desconfortos na vida eles cumprem justamente essa função. Em primeiro lugar que eles são laços kármicos, são consequências de ações já praticadas nessa vida ou em outras vidas. O ser humano já nasce pela atuação dessas leis espirituais num determinado lugar, tendo que experimentar algumas coisas. E por mais que ele lute para se libertar de muitos desconfortos, consegue se libertar de alguns ou de vários, mas parece que alguns ficam. E é assim mesmo. Abdurushim diz que isso existe na vida das pessoas que é uma torção isso. Que existe um espicaçar interior dentro do ser humano para que ele não adormeça porque o plano terreno não é a sua pátria. Estamos aqui apenas de passagem e esse espicaçar interior está ali para impulsionar o ser humano adiante. E tudo isso foi apenas torcido pelo ser humano. Como ele não compreendeu esse impulso interior de sempre adiante na busca pelo autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual o ser humano utilizou coisas erradas para tentar contentar esse descontentamento interior que na verdade não é um descontentamento mas uma busca por algo maior mas que o ser humano não compreendeu. Então ele foi soterrando esse espicaçar essa busca natural e essa busca natural que em sua essência é uma coisa boa foi se tornando uma tormenta na vida do ser humano porque ele foi empilhando escombros em cima dessa busca natural desse espicaçar então o ser humano torceu essa busca interior o ser humano não a compreendeu e ligou essa busca interior a coisas erradas que prendem a liberdade dessa busca interior e agora o ser humano está aí todo amarrado todo enrolado envolvido com coisas que não tem nada a ver com ele que apenas atrapalham a sua caminhada espiritual então esse impulso interior que não foi compreendido pelo ser humano virou hoje um inferno para ele um inferno e aí estão os desconfortos na vida para que o ser humano não adormeça porque se for tudo favorável para as pessoas se for tudo favorável para elas elas adormecem completamente apenas usufruem a vida soterram aquele impulso interior aquele espicaçar interior e nada mais sobra da sua essência espiritual mesmo com a dor mesmo com a dor as pessoas não acordam agora imaginem se não fosse assim se tudo fosse favorável e esse espicaçar interior na verdade é a intuição é o hálito da vida convidando o ser humano para caminhar adiante sempre sem parar mas ele como vacilou como cochilou como perdeu a sua vigilância deixou de compreender isso dentro de si e daí passou a ter uma compreensão errada aquilo que em sua essência deveria proporcionar o verdadeiro bem estar na vida que é a busca espiritual a oxigenação constante se tornou uma ferida latente dentro do ser humano que dói que produz uma dor tremenda porque ele próprio sufocou isso tudo o que é sufocado gera a dor onde existe a dor na vida do ser humano é porque alguma coisa foi sufocada alguma coisa foi sufocada e aquela dor está lá latejando para que o indivíduo reencontre o seu caminho e os desconfortos existentes na vida cumprem essa função e é preciso usar esses desconfortos a seu favor a seu favor para crescer para acordar sempre mais para conscientizar-se e trilhar o seu caminho de forma correta seguindo a intuição certo gente? obrigado pela atenção um forte abraço para todos e até a próxima valeu tchau tchau